Segura, louco! Pô, boa família! É isso aí, monso! Tô começando mais um vídeo pro canal, louco. Sejam bem-vindos. Espero que vocês escutem e acompanhem o rolê. Aquele pião alucinante, solcando, o XJ Pink roncando alto, moleque! E brilhando, roubando a cena onde passa. Vamos ver se vai deixar todo mundo em choque. O bagulho passa a deixar todo mundo em choque, louco! Aô! O bagulho é louco! Não tem quem não olha. Os malucos olham e porzou, brisou, brisou, porzou! Abrirá-las, quem tá passando é o bonde em choque. E o bagulho tá como, moleque? Tá lotado, mano! Vamos dar um jet. Dar uma pacificada na quebrada. Verãozão. Totozinho. Ó, tiazinha fumando um... Ó, fumando um verdão. Você é louco, rapaziada? Balei as minas na rua, se liga. Ó, pessoal. Ó, moleque! O bagulho vem chamando atenção. Foi onde passa. Vamos pegar ali, daqui a pouco. O bagulho é isso, família. O movimentinho mais uma menina quebrada, espero que você escute e acompanhe o rolê, certo? Lembrando, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Ajuda muito para o crescimento. Logo, logo forçou ali do outro lado, monstro. Olha lá, ó, moleque! Logo forçou, tava ali, monstrão. Vamos que vamos, motoca! Só não vale pular lombada. Pular lombada, eu não pulo. Ah, moleque! Ele pulou. Sujetão berrador, moleque! Ó, passar aqui para tudo par que, às vezes, tem um pessoal. Tem nada, tá parado, família. Fiscalização eletrônica, acho que já tomei umas 10 multas aqui, já. Nem sabia que existia. Vamos lá, motoca. Marcha da motoca. Peraí, vou pegar voltando, família. Que o bagulho aqui tá parado, certo? Bora aí, ó. Olha lá, motoca! Marcha, fio! Ixi, já tá me perrando como? Isso é louco, rapaziada! Ó a meninazinha do carro. Ó! Vou pegar voltando, porque pra lá o bagulho tá mais jogo, família. Minha orelha tá quente! Nossa, tem alguém falando mal de mim, família. Não é pouco, não, hein? A hora é esquentou. Lado esquerdo, dizem que é zica. Mas quando é o direito, é que tô falando bem, mano. Ó a menina do ponto pousou. Tá ligeira ali que ela fiscalizou, nossa. Sinalização eletrônica, mano. Ó o cheiro de freio, mano. Derretendo. Hum! Um cheirão de lona. Coisa feia. Cadê a fiscalização eletrônica? Tem que passar no topó. Ó. 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 Ó o parque. Podia lotar de gente na porta do parque, né, mano? Mas nem isso. É trágico. Ó o cantinho. Oi. E aí, Tio Sam? Vai segurar? Acertou. Acertou, fio. Let's go. Hoje o dia tá lindo. Clima ensolarado. Clima de piscina, cervejinha e churrasco. Os outros. Porraza, mano. Não tem como. Vamos totó aqui. Vamos totó, vamos totó. Ó. Deixa o xuxatão vir assombrando. E aí, motocres. Não vai dar pra passar, hein? Tranquilinho. Deixa eu ver quantos minutos estão, moleque. Sete minutos. Oi. A moça ali gostou do xuxatão, moleque. E aí. E aí. E aí. E aí. Tchau, obrigado, fio. Abre elas. Ó. As mina. Eita. Ó. Ó. O barulhão. Aí os caras abrem espaço. É. Só de boa, graças a Deus. Claro, vai. Aí sim. É nóis. Tamo junto. Ih. Que triste. Mágio. Olha aí. Olha as mina aqui. Se liga, vou passar no totózinho. Passar aqui, até. Ó. Aô. Oi. Linda. Tchau e obrigado. Ah, moleque. Mano, tem que dar um tchauzinho. Tem que dar um tchauzinho ali na frente, louco. Ah, os caras do Brasil. Tô de choque, louco. Tô todo mundo em choque, fi. Tem que dar um roncon vindo virado no 700, cê é louco. Cê é de baixo. Tem que dar um tchauzinho ali, certo? E eu vou quebrar aqui, certo? Na bola de meia, vou não. Eu acho que é proibido, eu acho. XJ tá bebendo, assombrando, deixando todo mundo em chão. Ó. Láguia não tem como, já. Todo mundo já olha. É. Bê, acho junto. Cê é louco, rapaziada. O bagulho vem como. Causando. Tchau, obrigado. Tô quase jogando a plaquinha pra cima. Me metendo marcha. Toma, fio. Ela zuncada na orelha. Já tamo zunca, fio. Zunca alto. Zunca alto igual trovando. Daqui a pouco eu vou pegar aquele centro ali. Cê é louco, família. Tamo junto, monstro. Já tola o dedo no like, família. E lembrando, mais uma vez, você que não é inscrito, já se inscreve no canal. Tamo junto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, certo? Ó, molequinho, molequinho, ó, moto rosa. Ué. E aí, moleque, beleza? Tamo junto. Ó, tiozão. Ué. Tiozão gostou também, fio. É o tal do cabeça branca. Ninguém deu certo, então. Vai tá imbicando. É, pra quem não conhece aqui, de esquina aqui, é o Sombra Motos, certa família. Ali na frente é o Mega Motos. Aqui que ele comprou as peças. Aqui faz o balanceamento da XJ. Aí ele comprou as peças. Vamos na bola de meia, na desfilada. Não tem como, todo mundo rosa. Vamos, XJ, da Berra XJ. E lembrando, família, você que tem o interesse de adquirir uma camiseta personalizada do canal, link na descrição do vídeo, certo? Instagram da minha parceira Andressa, certo? Passa lá, não deixa de seguir ela. Faça lá sua encomenda, da sua camiseta personalizada aí do canal, certo? É, nóis, rapazinha. Lembrando, família, compartilha o vídeo. Ajuda muito para o crescimento do canal, certo? O bagulho, vamos quebrar mais sentido ali, porque é pegar o movimento. Ó, precisa. Não vai zerar, não pode ficar mexendo com os outros na rua, não. Mas é isso. Se não mexe, não tem graça no vídeo, né, família? Tem que sair metendo biruta, né, mano? Tem que dar o de derby. Mesmo se você não é, tem que ser, pô. Senão, o que que vai ver o cara? O cara não faz nada. Ele não é louco. Mas tem que ser xarope. Quantos minutos estão, moleque? 13 minutos é isso, família. Acho que eu vou finalizando o vídeo por aqui. Já estou um pink roubando a atenção, chamando a atenção de todos. Ó, maluco, ó, me dá um grau. Ah, moleque, se manjasse, ia sair. Rouba o bagulho, rouba. Rouba a cena roubando. É isso, então, família. Vou finalizando, ó, não, viu? Fica com Deus, rapaziada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, certo? Tamo junto. Lembrando, já deixa o seu like, compartilha o vídeo. Tamo junto. E os polícias ainda estão ali, ainda, mano. Caralho. E é o mano lá de Biritiba, lá, o polícia. Eita, pô, lá da quebrada. Os caras aqui, pra ver se ele vai enquadrar. Obrigado. O policial pôr o zoom, mano. É lá da quebrada, família. Eu já vi o malandro. Fica com Deus, família. Tamo junto. É, não lá, mas pode te abraçar.